É, cara, eu já tô ao contrário de você no jogo do Ituano. Quando o Vasco perde, né, pro Ituano, pro Sampaio, e da forma como foi dentro de São Januário, eu falei, cara, a gente já tava cagando um quilo pra ganhar os jogos em casa, era literalmente na quantia do chá, o Vasco passou um tempão com derrotas consecutivas fora, e o Ituano precisava da vitória pra classificar. Tanto que se o Ituano ganha, ele tá na primeira divisão. E o Vasco ia depender de uma combinação muito improvável de resultados pra subir do mesmo jeito. Tanto que se o Vasco perde, ele não tinha subido. Então, assim, eu já tava numa de não vai subir. Na verdade, eu já vinha num processo de já desacreditando. O meu coração pedia, implorava pelo acesso, mas a minha razão já tava assim, não vai subir. Eu cheguei nesse estágio, não vai subir. E o jogo do Sampaio Corrêa praticamente confirmou isso pra mim. Falei, cara, a gente não conseguiu ganhar de Sampaio em casa que não almejava mais nada. O Sampaio tava literalmente na água de salsicha no jogo. Parece que ele veio só pra sacanear a gente mesmo. Foi a missão do Sampaio Corrêa no final do ano. E o Ituano não, cara. Jogando em casa, porra, pro Ituano ser um puta de um feito jogar uma primeira divisão, um Vasco emocional ali abalado, a pressão toda em cima da gente. Eu falei, caramba, tipo, tá a cara da merda. E assim, porra, o Vasco abre 10, 12 pontos, muito tranquilo no campeonato. Porra, a Sáfia prova a cara do Vasco, assim, pisar mais uma vez na cabeça do torcedor. Falei, no final, no último jogo, o Vasco vai sair do G4. Porque até então ele ficou, desde que ele entrou ele não saiu mais. Na última rodada, pra espizinhar de vez, o Vasco vai sair. Eu tava com esses sentimentos dentro de mim. E o jogo do Ituano eu passei mal, mano. Eu me tremia no sofá, assim. Era um negócio, assim, assustador. Quando sai o pênalti muito no começo, eu falei, ele não vai aguentar, não vai aguentar. E o Vasco tomou uma pressão absurda. O Thiago Rodrigues, que nego, matava ele. Porra, respondeu a torcida naquele jogo, fechou. Então, assim, eu tava nesse rolê já de não vai subir. E foi aí que eu passei a desenvolver crise de ansiedade. Comecei meu coração a acelerar na hora de deitar pra dormir. Comecei a comer desenfreadamente pra tentar, de alguma forma, me aliviar. Eu tenho compulsão alimentar quando eu tô em momentos que meu psicológico tá abalado. Então, assim, me desenvolveu tudo isso. O Vasco, nesses últimos períodos, começou a fazer mal pra minha saúde mental, digamos assim. Porque a gente que produz conteúdo de Vasco, principalmente quem tem canal de notícia, etc. Eu acho que é importante essas conversas pro público, às vezes, humanizar um pouco mais as pessoas. O torcedor, ele consegue chegar assim. Tô boladão com o Vasco, vou passar dois dias sem ver nada. Instagram, Globo Esporte, canal. Vou me desligar, no dia do jogo eu volto. Eu não tenho como, irmão. É meu trabalho. Eu puto da vida, com a cabeça zoada, com crise de ansiedade, sem dormir. Eu tinha que ir lá botar a cara. E o torcedor tá puto? Muitas das vezes, ele te xinga. Nem porque ele não gosta de tu. É o escape dele também. Ele não tem acesso a jogador, diretor. Pô, vai ter esse otário que grava vídeo pra mim todo dia aqui. Vai em tu mesmo, irmão. Tô bolado. E você já tá chateado com o clube, tu ainda absorve aquele clima ruim. Estoura em você também. Então, assim, o Vasco tava fazendo mal, cara. Pro Diego. Cada um tem canal, tem página, tem a forma como ser lida. Tava me fazendo mal. E como é que era pra você produzir conteúdo de humor com esse clima da torcida? Cara, é uma merda. É uma merda. Porque, mal ou bem, eu sou torcedor, sabe? Tipo, não tem como. Como é que tu vai fazer piada com o time que, pô, tu torce? Na situação que tá. Pô, não tem como fazer piada. Tem jogo que não tem como fazer piada. Então, eu digo pra você que se eu tivesse que escrever um vídeo sobre Vasco e Sampaio Correia depois do jogo, não ia sair nada. Não ia sair nada. Eu tava muito bolado. Mas, no dia... Eu espero o dia seguinte, né? Eu sempre posto um vídeo do jogo no dia seguinte. Na noite do dia seguinte. Então, meio que já esfriou. A poeira já baixou. O que eu tava bolado já anotou mais. As paradas que eu já tava muito bolado, eu já olho e já acho graça. Então, fica mais fácil de fazer um vídeo sobre isso. E sobre a torcida, cara. Me atacar, graças a Deus, até agora... Tem até um ou outro que eu te falei que, pô, vem me atacar. Mas é mais outra parada. Não tem nada a ver com torcida. Eu acho que não tem nada a ver com torcida. Mas o torcedor, ele vê muito nos meus vídeos uma válvula de escape também pra tirar a raiva que ele sentiu do Vasco daquele jogo. Então, tem gente que manda, pô, JV, só teu vídeo mesmo pra me fazer rir desse time. Então, acho que o humor me defende do hate dos vascaínos. Na maioria das vezes. Pô, o jogo do Ituano, cara. Eu chorei depois do jogo, mas foi de raiva. Não foi de alegria, não. Porque, assim, foi um sentimento muito de merda. Foi, assim... Do Ituano e Sampaio Correia? Do Ituano. Quando acabou o jogo, tamo na primeira divisão, foi um sentimento de merda. Eu não tava, caraca! Porra, feliz, voltei. Eu tava, assim, de cara, por que que eu passei por isso? Por que que... O negócio que tava tão... Tava uma teta. Não que a Série B do ano passado era fácil, até porque foi a que mais teve campeões na história. Tinham quatro clubes gigantes lá. Além do esporte, tem uma representatividade imensa também no país e principalmente no Nordeste. Mas, assim, eu falei, cara, por que, cara? Parece que pra... Parece, assim, às vezes, que o Vasco criou uma parada que, assim, ele tem que maltratar o torcedor dele o tempo inteiro. Era uma parada meio desnecessária. Não foi uma campanha que o time começou mal e veio de uma arrancada e subiu na última rodada. Não, era. Tava muito tranquilo e os caras parecem que, ah, irmão, vamos subir, não? Pô, o bagulho de subir não é legal, não. Foi meio...